Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo! E nesse vídeo aqui galera, tô num lugar aqui um pouco diferente, aqui tô embaixo uns negócios de uva, aqui nos parreirais de uva, como vocês podem ver, porque a gente vai fazer simplesmente um churrasco aqui ó, aqui embaixo tem umas marcas de carvão aí que a gente fez churrasco um dia no chão, porém o churrasco de hoje galera não vai ser no chão, a gente vai fazendo uma churrasqueira, aqui como vocês podem ver, eu tenho uma churrasqueira aqui, uma araguaia e um pouco de carvão pra nós tá fazendo aí o nosso churrasco, então aí vamos começar a montar a churrasqueira, depois a gente faz aí o churrasco, a carne tá lá no carro, depois a gente já faz. Então galera já montamos aí nossa churrasqueira, tá aqui a nossa churrasqueirinha, aqui a gente tem um pouco de carvão, agora é só a gente ir lá pegar a nossa carne mano e depois fazer, acredito que eu vou fazer aqui nessa grelha, na grelha mesmo, essa churrasqueira aqui tá um pouquinho, um pouquinho feia né, porque tá descascando aqui a tinta, mas não é nada que impeça nós aí a fazer um churrasco, eu vou fazer mesmo na grelha, porque é muito ruim ficar espetando carne aí, é isso, às vezes quando tá congelada a carne acaba não ficando ali no espeto. Então galera, agora é só a gente buscar lá no carro mano, aí nossa, nossa carnezinha, que vai aí fazer um assado aí. Meu carro tá ali embaixo galera, só a gente pegar ali, que eu deixei a carne dentro do carro, já vamos daí, depois que eu pegar a carne pra deixar ali junto com nós. vamos botar já assar né, vamos deixar descongelando um pouquinho, depois vamos botar assar, vamos pegar aqui, deixa eu ver, vou tentar abrir meu carro aqui, aqui, ah não cara, o carro tá dentro do porta-mala galera, tá dentro do porta-mala aí, a carne tá dentro do porta-mala, vamos abrir aqui mano, porta-mala aqui. Caralho mano, o Educoff tá aqui no meu porta-mala velho, o que tá fazendo aí Edu? É o seguinte, por trás de todo o canal tem toda uma produção, então eu acho muito nojento quem fala mal do canal dos outros, entendeu? Porque tem toda uma produção, tu não prejudica uma pessoa, tu tá prejudicando todas as outras pessoas envolvidas nesse canal, entendeu meu? Caralho mano, o Educoff tá aí velho, ô Educoff, vamos fazer um churrasco ali mano? Vamos, mas antes você tem que ter dessa parada né, por trás tem tudo coisa né? Então galera, o Educoff vai fazer um churrasco comigo, vai indo churrasco comigo galera, a gente tá indo ali pegar né, já pegamos a carne aqui, agora a gente vai fazer o churrasco né, a carne tá ali já esperando, junto com a churrasqueira né mano, Educoff tá aí cara. Deixa eu ver o que tu falando no vídeo de mim aqui, ó tu fez um vídeo sobre nossa treta, que massa cara. Fiz, fiz, fiz um vídeo ali mano, falando rabicó lá mano, falando os negócios lá, fiz um vídeo lá, isso aí mano, fiz lá. Caralho, sai daí Educoff, sai daqui gordão, sai daqui gordão, sai daí gordão, Puta merda, sai daí gordão, sai daí velho. Quero comer mano. Caralho galera, o coffe me bateu mano, não sei o que deu com aquele cara mano. Caramba mano, não sabia que ele era desumilde assim não cara, agora ele tá ali comendo um salgadinho mano, sei lá o que ele tá fazendo aí mano. Oi Educoff, o que você tá fazendo aí velho? Cara, cadê o porpoca com a minha mazerate cara? Porra velho, o cara não voltou ainda mano. E o rabicó será que arrumou meu quarto? Esses desleixados são sumos filha da p***. Ficam na minha casa e não fazem nada porra. E depois eu que sou desumilde. Ô rabicó onde que tu tá filha da p***? Vem pra casa agora arrumar meu quarto porra. Que que tu tá fazendo aí meu? Tem que arrumar meu quarto velho. Agora... Meu Deus do céu esses caras. Caraca mano, o Educoff tava muito puto aí mano, com o Portugui e com o Afrin cara. Acho que nem vai dar mais pra fazer churrasco aqui galera. Acho que eu vou ter que deixar pra outro vídeo aí. Na moral galera, peço desculpa pra vocês se não vai dar pra gente fazer um churrasco. Daqui a pouco eu já vou guardar churrasqueiro também. Mas fiquem tranquilos aí, não se esquece de ver outros outros vídeos aí mano. E o Educoff saiu cara, não sei o que ele foi fazer aqui. Só tá o saco aí de salgadinho que ele tava comendo mano. Olha só mano, o cara tá aqui velho, o cara tá aqui mano. Caraca que deu o Educoff velho. Tô gripado mano, tô resfriado velho, ninguém me ajuda. Eu vou mandar uns caras comprar remédio pra mim mano. Mas eu preciso descansar. São tudo desumildes velho. Caralho mano, o cara tá mal aí mano, tá dormindo aí. Não sei o que que aconteceu cara, olha ali mano, o cara tá muito mal velho. Mas não sei aí galera, o que que aconteceu com ele aí. O que que tá acontecendo com o Educoff. Só sei que... É isso aí cara, achei o cara tava... Invadiu meu carro aí, não sei o que ele fez cara. Invadiu meu carro, na moral galera. Nunca façam isso, nunca invadam carro. Porque eu realmente não sei o que aconteceu né. Porque eu não sei realmente o que ele fez né. O cara só invadiu meu carro ali. E agora o cara veio aqui, brigou comigo, me bateu. Agora tá dormindo ali no chão. Nossa mano, ele sumiu também aqui do chão galera. Mano, vamos ter que procurar ele galera. Vamos ter que procurar ele, onde é que ele foi cara. E aí Edu, como é que você tá? Tô bem cara. O que que eu queria falar mano. Não fazem nada que eu quero velho. Meu Deus, eu pedi pro Portuga ali comprar o remédio. Não foi. Pedi pra o Rabi Cobb fazer um chá, não fiz. Cara, isso aqui eu vou fazer, eles dependem de mim velho. Eu vou sair, vou criar uma nova mansão Brackman. Só eu vou estar lá. Porque eu sou humilde porra. Porque só eu mereço essa merda, entendeu? Esses deshumildes eles vão vendo, não fazem porra nenhuma pra mim. É das putas, deixa... Só isso aqui, isso aqui faz. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Com certeza foi só uma sátira, tá? Só uma brincadeira aí com o Edu Coffee. Espero que vocês entendam mesmo aí que foi só uma brincadeira. Se você gostou então, achou engraçado. Comenta aí embaixo o que você achou. Se você deu risada, se você não deu risada, se você ficou surpreso. E é isso aí então, mano. Eu já vou indo. Se você gostou desse vídeo, vai deixando seu like. Volta pra todos os seus amigos aí esse vídeo. Valeu, então galera. Me segue nas redes sociais. Fui! Um beijão!